Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre estágios fenológicos da soja. É isso aí. Então iremos abordar em diversos vídeos as diversas fases fenológicas da cultura da soja. Tão importante como conhecer a cultura, saber identificar todas as fases, também é de suma importância. Uma vez que auxilia e muito na condução e manejo da lavoura. É isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e poder levar informação de qualidade até você. Me siga nas principais plataformas digitais, Facebook e Instagram, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. Me siga nas principais plataformas digitais, Facebook e Instagram, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. Então, vamos lá? Estádio fenológico da soja. A primeira fase do estádio vegetativo, que é VE, que é a fase de emergência. Aqui faz poucos dias que a soja já foi semeada e tem uma planta, né? Que já veio aqui. Essa planta aqui, ó. Vou estar coletando de certo cuidado. Então, esse aqui é o primeiro estádio da soja, estádio vegetativo. VE, estádio de emergência. Continuando, eles estão fechados ainda. Correto. É a primeira fase do estádio vegetativo. Estádio fenológico VE. E aí É a segunda fase do estádio vegetativo. 데